A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção 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 O que a gente pode dizer a respeito do que no final acho que encontrar como desafio e a teoria de que você compõe a maior menêutica jurídica com base no menêutico universal a expressão conhecida a menêutica científica O desafio está claro Na vista causiliano não tem como fazer proposições capazes de uma generalização com base, por exemplo na noção da verdade essa posição brasileira é falsa quando se trata de ciência no direito e quando se trata de ciência no direito voltada para a interpretação Por que que não é possível fazer isso? Porque a ciência no direito lida com normas Como eu só lido com normas eu tenho que ter uma metodologia apropriada a lidar com o direito como norma Essa metodologia ela tem toda uma estrutura e tem também um vocabulário uma terminologia a obra para lidar com o direito com norma Existe uma função de conceitos que eu sistematizo para construir essa ciência Se eu digo que a norma está escrita do tal ação sanção pena de visão isso está escrito Como é que eu leio isso? Tal ação é apenada com aquela sanção ou deve-se a sanção tal para tal comportamento Está escrito Como é que eu do ponto de vista de ciência e do direito lido com isso? De termos apropriados Que termos apropriados sem essas? Não são descrições Não são descrições do tipo o comportamento de tirar de alguém alguma coisa sem que alguém perceba o queira constitui um delito O que você vai dizer? Isso Qualquer ciência pode fazer? Vamos fazer ciência do direito Onde é que está o quinto especial da ciência do direito? Será lidar com isso normativamente Como é que faz isso? Usando algumas palavrinhas do tipo É obrigatório tal conduta É proibida A conduta A conduta proibida a ser executada produz uma consequência Essa consequência se denomina sanção Ou seja Construindo Uma ciência Uma ciência com uma terminologia apropriada para lidar do direito com norma Não é que um conduta Essas pessoas agem dessa maneira Se elas tiram coisas de alguém sem que alguém pense Não é por aí Tem que lidar com as normas Por que tem isso Com a imediótica? O que o Kelser nos diz é A imediótica jurídica tenta lidar com as condutas Quando ela diz que ela interpreta a norma No fundo É o Kelser Eu não interpreto a norma Pela norma e no limite da norma Na verdade o que usualmente o intérprete quer fazer é entender a norma tendo em vista algum fato ocorrido ou ocorrer ou que possa ocorrer É isso que ele quer fazer Só que quando ele faz isso Você Ele executa um salto metódico Ele passa de uma ciência para outra ciência Ele passa de uma ciência metodicamente inovativa Como que hoje eu disse É e deve ser a ciência Eu diria É uma ciência descritiva Tipo como é que as pessoas se comportam Só que Diz ele Esse salto metódico É camuflado E na verdade É uma espécie de Artifício Até enganoso Porque você O intérprete conclui que É assim que deve ser interpretado a norma E quando ele diz É assim que deve ser interpretado a norma Ele está usando elementos de uma metodologia ciência e psicologia Tipo científico Sociologia e psicologia Chega qualquer coisa No meu corpo Sutilmente transformada Era uma metodologia normativa Então Ele diz que a norma Tem esse sentido No fundo ele está dizendo que a norma deve ter esse sentido Só que ele usurpa Culpa a condição daquele que pode dizer que deve ser nesse sentido. Só pode ser alguém que vira por igual. Então, a suposta possibilidade de eu generalizar interpretações, tem como uma ciência, portanto, em nome de um método que me diga quando os resultados são verdadeiros ou falsos, não se apriva à imediótica jurídica. A imediótica jurídica não tem como chegar lá. A única interpretação generalizada, universalizada é a autêntica. É aquela que tem o sentido normativo. E, para ter esse sentido normativo, a autoridade tem que estar respaldada em norma, ou intérprete no Estado. Doutrina por não escrava. No fundo, é isso que elas estão nos dizendo. Então, conclusão. Esqueça o merminêutico e o cão da ciência do livro. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para tentar, pelo menos, dizer se a norma envolve uma obrigação, uma comissão, uma responsabilização. Então, aí eu chego. Mas, se determinadas políticas se encaixam lá dentro ou não, é outra coisa. Se for feito pelo doutrinador, em nome da razão, ele está falseando. Por que que ele está falseando? Porque o único jeito que eu dizer isso, que se encaixa e deve ser assim, sabe? É falando normaticamente. E, para falar normativamente, eu tenho que estar autorizado. Por isso, também, no campo, que a gente costuma enfiar dentro das preocupações da norma, da teoria das lacunas, do direito, que você vai dizer algo parecido. Ele vai dizer, quando o doutrinador cria uma doutrina incômodo, preencher lacunas normativas, ele também está usurpando o papel do mesmo direito. Ele não tem como fazer isso. Ele está exercendo uma função política sem direito, sem autorizado para fazer isso. Então, aquilo não deixa de ser uma enganação. Eu queria até dizer enganação retórica. Mostrar muito bem, etc. Não, não dá para fazer isso. Ciência, como qualquer ciência, tem limites. Pensa, estudos não têm os seus limites. Se você ultrapassa esses limites, nesse ponto que você é bastante kantiano, você está fazendo com que a razão se muda com os seus próprios sonhos. Os sonhos da razão. O que Kant já falava na sua época, a gente se jogava na razão. Você não se entenda, não é? Esses sonhos da razão podem acontecer. O homem faz mitologias. O cientista do direito faz as suas. Entender a interpretação, tem que dar uma cura. Os mitos funcionam, que é os limites. Não tem problema. Claro que funciona, não. O juiz que consegue permanecer no seu cargo. Tem, não. O juiz. Na verdade, quando eles decidem, aquilo é ato de vontade, não é ato de razão. O ato de razão chega até um certo ponto. Que é o ponto normativo. Para frente, o momento hermenêutico está ato. Bom, esse é o desafio que nós usamos na aula passada. Por isso que a gente tem que entender o que é isso. Então, o nosso problema é, não tem jeito, é isso mesmo. A hermenêutica é um sonho da razão? A vida técnica. Ou é possível dar a hermenêutica algum fundamento? Que me permita generalizar os seus, as suas proposições. Um método. Não uma técnica. Um método. Um critério que eu possa ensinar. Quando é que a gente começa a perceber o problema levantado por Kelsen? Agora, não olhando a teoria mesmo, mas olhando para aquilo que ele estava olhando. Quando formulou a sua teoria e a respeito da hermenêutica judaica. Kelsen apanhou a tradição do século XIX, conduzida pela literatura judaica do Kelsen, com perspicácia. Ele percebeu que o problema da hermenêutica estava ligado ao problema de sentido. e de sentido daquilo que alguém diz ou de alguma forma manifesta para alguém. E alguém diz ou de alguma forma manifesta alguma coisa para alguém em uma forma específica, que é a forma normativa. Portanto, a interpretação tem como fruto problemático o sentido que a comunicação desse gênero, normativa, tem para os outros. O problema está aí. Que base eu tenho para entender o que alguém me disse normativamente? Entendendo. Esse é o problema. A resposta dele foi base nenhuma. Não uma base nenhuma. Quer dizer, eu tenho muitas bases, mas nenhuma delas é generalizada. Mas eu não tenho ciência. É claro que eu entendo. É claro que eu entendo. Qualquer um do povo entende. Até porque, cuida, eu descumpro a lei. Se cumpra ou se descumpra, é porque, de algum modo, eu posso até se eu entender que ele entende. Nem que seja usando uma presunção. Ignorância, legis, non excusate. Nem que seja assim. Todo mundo entende. Nem que seja por presunção. Se entende. Eu não entendo jeito que pode ou quer. Esse é o problema. Quem entende, entende. O meu problema é como entende se eu tiver diversidade de entendimentos. Qual é o entendimento correto? Resposta pequena. A resposta pequena. Aquele que diz, não. Aquele que diz, não. Pergunta que nós temos que responder. Mas não existe em absoluto alguma coisa que me permita distinguir outros entendimentos. Pelo menos dizer sobre eles alguma coisa que tenha alguma racionalidade. É, é, é um problema prejudicador, mas eu não... Não, não, não pode aspirar a isso. Então, se a gente sempre... A posição de Kelsen tem dado as suas razões, mas que o problema subsiste. E o problema subsiste até porque, seja por presunção, ou seja, realmente, qualquer um de nós, destinatário de normas, entende as normas? Por mais codificadas que elas estejam em uma imagem sofisticada, ou seja, ainda assim, dá para a gente fazer essa presunção. E até fazer essa presunção com uma força normativa. É proibido alegar a ignorância da lei. Se isso é possível, vale a pena você tentar compreender como é que se entende. E não simplesmente a Kelsen descartar isso. Talvez esse seja um caminho para eu chegar até um ponto que me dê apoio para enfrentar os desafios de Kelsen. Ou seja, qual é o ponto que eu lhes proponho? O ponto que eu lhes proponho é o seguinte. Kelsen disse que não há fundamento para uma termina única, pelas razões que me apresentou. Mas é inegável que as normas são dirigidas a certos destinatários. no limite de todos nós, todos dentro do mundo da repórria, todos dentro do mundo inteiro, não sei lá. Mas enfim, dirigidas a destinatários, sejam os humanos, de alguma forma entendem. Até porque muitos cumprem e muitos descumprem. Ah, tudo bem, confie a autoridade e vai dizer se cumpriu ou se descumpriu. Não importa, mas você cumpre ou desculpe. Isso não é impossível. Ninguém age numa loucura. Você tem uma ideia de que está dentro da lei. Se alguém disser que não está, você até protesta. No último caso, vai recorrer ao seu advogado. E daí vai usar aqueles recursos que Kelsen diz que são sonhidos. Ele vai usar. O primeiro pressuposto é que existe esse entendimento. Ou seja, normas são comunicadas e, de alguma forma, são entendidas. Eu não posso partir da resolução inversa. Porque as normas surgem no mundo para ninguém. Não, nem Kelsen exista. O primeiro pressuposto surgem tem destinatários, e os destinatários, de alguma forma, entendem. Você não podia jogar o dedinho fora, tá? Para que é que eu preciso? Eles entendem. Se eles entendem, vale a pena, repito, tentar descobrir o que é que significa esse entendimento. Quem sabe daí vai ver com alguma coisa. Como é que a gente pode chegar? A minha proposta é começar com uma analogia. A analogia que eu proponho é uma analogia com a tradução. Por que a tradução tem um problema parecido? Porque a tradução tem um problema parecido. De traduções a gente desconfia. Os italianos dizem muito parecido. Traduções a gente desconfia. Traduções a gente desconfia. Traduções a gente desconfia. Não sei se eu falei isso para vocês, acho que não. Traduções a gente desconfia. Mas, há muitos anos atrás, não tinha havido Ana Karenina em Tolstóia, numa tradução brasileira. E, no Natal desse ano, minhas filhas e mulheres me apresentam uma outra tradução. Minha intenção, todos podem ver que sim, não é? E, daí foi abrir o livro e vou mostrar para ela a vez. Quando eu leio a primeira frase, eu noto uma coisa estranha. A primeira frase desse livro é uma frase de si, muito conhecida. Estava lá. Poxa vez, as meninas me falavam, eu nem presta atenção isso. Tolstói sabe do que se trata. Ele era Karenina. Maria. A frase começa a ser, o livro começa com a seguinte frase. Todas as famílias felizes se parecem. As infelizes são infelizes, cada um a sua mulher. Como a frase para ele me lembrar? Eu não queria que ela se pareça. Mas, quando eu vou olhar o mundo, o texto da minha tia, não fala em família. Dizem que a felicidade é uma coisa universal e a infelicidade não é. Mas é muito aglutivo essa frase. Todas as famílias felizes se parecem, as infelizes são infelizes, cada um a sua mãe. O meu tradutor me fala, abstrai. A felicidade é geral, a felicidade é verdade. Entendeu a beleza. Tem graça? Tem isso. Como é que você fica nervoso aqui? Será que o meu uso diz o posto? Será que ele fala em família? Vamos descobrir. Mas isso mostra um pouquinho o problema. Na tradução, eu posso dizer que tradutora é traditora. Tradutores são traditores. Mas, por outro lado, eu também posso dizer que as traduções existem. Existem em tradução, na carente. É. Que elas existem, eu estou, na verdade, significando duas coisas. Primeiro que elas são possíveis. Isto é, se a tradução fosse impossível, ninguém faria. Isso é possível. Porque muita gente entenda. Mas a gente pode dizer mais do que isso. Traduções não apenas são possíveis, mas são necessárias. São possíveis. Porque, senão, lamento muito. Mas a carente vai sair de uma coisa que eu tenho ouvido falar. Como é que teria ali? Na primeira ou na segunda tradução, com mais admiração, menos admiração? Sei lá. Como é que teria ali? Ou seja, traduções são possíveis e são necessárias. São possíveis? Por que elas são possíveis? Porque as línguas, de alguma forma ou de algum modo, não se assim, coincidem. Senão seria impossível. Não passaria uma para outra. Agora, por que elas são necessárias? Porque as línguas, de alguma forma, de algum modo, não coincidem. Isso parece uma obviedade, mas é muito interessante. Traduções? Existem. São possíveis e são necessárias. São possíveis porque as línguas, de alguma forma, coincidem. E são necessárias porque elas não coincidem, também, de algum modo. Então, você precisa de uma tradução. Preciso dele. São necessárias. São necessárias. Bom, vamos começar, apenas dar um sinal para a gente ver o caminho acertecido. Obrigada. Eu fiz a linguagem que a tradução, apesar de ele se basear no suporte físico, que seria o texto, acaba sendo uma criação, porque vai ser a visão do tradutor daquela obra. Por mais que é o que ele queira ser, ele vai deixar escapar alguma coisa, principalmente por causa desse abismo. E eu acho que é exatamente isso que você não está querendo falar. Um problema. Não como teorias. O problema é parecido. As normas, de alguma forma, comunicam normativamente. E as interpretações existem. Tem que reconhecer. Se elas existem é porque elas são possíveis. Ou seja, o abismo kelseniano não é tão abismal como parece. Por quê? Porque, de alguma forma, eu tenho que reconhecer que esse mundo normativo do qual nos fala a Kelsen, ele tem algum modo de coincidência com o outro, com algum dos fatos. que, se não, seria impossível interpretar e até entender, nesse sentido, a linda kelseniano. de conformar a minha conduta ao que a norma determina. Nesse sentido, tem que dizer algo parecido com a tradução. Tem que parecer impossível. Agora, por outro lado, tem ainda aí uma pergunta a respeito da qual a OAB fica brigando. Eu preciso de um advogado? Eu preciso de um intérprete? Ou posso deixar qualquer um ir até o cartório fazer o seu advogado? Não tem que estar fazendo o seu advogado? Segurança? Eu preciso de um intérprete. Ou preciso? Cada um pode ter um pouquinho de seu Rússio e o Rússio. Essa pergunta que ele faz, isto é, a presença de um determinado intérprete que equivale a outra matura é necessária? Ou não é necessária? Essa pergunta o Kelsen responde. Ele responde a primeira. Talvez até exista alguma coincidência. alguns pontos de coincidência. Então, pode ser isso. Mas o abismo é tão grande, que no ponto onde eu tenho que entrar para fazer a interpretação, aí eu vou fazer um salto. Esse é um salto infanto. Eu nunca vou chegar no outro dia. É isso que eu vou fazer. Mas a segunda pergunta. Então, o intérprete é necessário? A resposta dele vai ser, quando eu disse em uma ciência, eu não sei o que dizer isso. Mas isso aí também não me interessa. Isso é problema, talvez, de ciência política, de organização política do Estado. que é um advogado. Se um advogado é essencial no reto. Ele é judicial. Se precisa do reto. Não houve estados, no sentido de fato, uma palavra que prescindiram de intérprete. Diz-se que Justiniano é um advogado deles. Não precisa de intérprete. Não precisa de intérprete. É esse códex aqui. Diz-se que o Código de Justiniano é meu, sou eu. Justiniano. Eu e os meus delegados. Ponto. Ninguém vai entender. Dizem que o Código Napoleônico fez algo parecido. Tá bom? O Código Napoleão, o Código Civil, se intérprete. Por exemplo. Pela encarnação da razão que ele deve ter sido. Então, claro que não precisa de intérprete. No começo foi assim. Portanto, é possível nos pensar. Talvez ele seja possível. Eu estou na sua enganação. Não é.